Venha fazer parte do time da Estrela do Maranhão. Nesta terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, o candidato a deputado federal, Júnior Lourenço, fará a inauguração do Comitê Central aqui em São Luís, na Avenida dos Holandeses. Convide a família, chame a turma e venha fazer parte do time do 2200, você também.